Vem aí o Minuto Cultural. Venha se divertir e fazer o bem no jantar. Dance com ícones da canção. Já na festa portuguesa, você prova delícias e se arrisca nas danças da terra de Camões. A oficina de maracatu de baque virado promove muita diversão e um belo resgate da cultura africana. E a feira do disco tem LPs, CDs e tudo relacionado à cultura musical. Além de um super show com a banda Montanas Trio. Para os amantes do cinema, vai rolar a exibição do filme El. Atletas de todo o estado disputam o fódio no Campeonato Paranaense de Taekwondo. E para fechar o fim de semana, a domingueira Hip Hop promove batalhas de MCs e de break. Além de uma disputa pela melhor manobra de skate. Mais informações sobre os eventos no nosso site. Até a próxima! Mais lá chega...